Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira, e se tinha alguma dúvida, agora não temos mais? Sim, Homem-Araia 4 com Tom Holland foi anunciado oficialmente pelo próprio Tom Holland, que já tinha gravado essa entrevista no Jim Fallow, mas agora meia-noite e meia foi ao ar. E sim, dá só uma olhada aí o que o Tom Holland falou. Basicamente o Jim Fallow perguntou pra ele, se Homem-Aranha 4 está acontecendo, está confirmado, você responde, está acontecendo. E olha o que ele falou. Sim, finalmente Homem-Aranha 4 está acontecendo, óbvio que ele já tinha falado sobre roteiro, já tinha falado sobre tudo isso, que o roteiro teria que se encaixar agora com Vingadores Guerra Secretos, com Vingadores Doomsday que eles estão arrumando. Todo mundo já sabia que Homem-Aranha 4 iria acontecer, falta o título oficial, mas o Tom Holland agora confirmou oficialmente, e agora sim é oficial, Homem-Aranha 4 está em desenvolvimento, e Homem-Aranha 4 começa a ser gravado a partir do ano que vem, sim, vai ter gravação junto com Vingadores Doomsday, então vai ser um ano que vai ter muita coisa pra quem gosta do Homem-Aranha, pra quem gosta do Cabeça de Teia. Fica ligado que na madrugada tá pra vazar muita coisa de Venom 3, cenas pós-créditos, a trama, absolutamente tudo, eu vou trazer aqui também em primeira mão, então fica ligado aí pra não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, coloca o dedo no like aí pra não perder nada, porque nessa quarta-feira vai ter muito vazamento de Venom 3, eu vou vazar absolutamente tudo que vai acontecer, então não perde nada aqui no canal Mais Rápido da Galáxia, sempre em primeira mão, a gente não tem horário pra postar vídeo, quando surge a notícia a gente posta. Mas diz aí, tá no hype pra Homem-Aranha 4? Comenta aqui embaixo, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso Cabeça de Teia. Até mais!